Música A Gafisa me convidou para esse evento social dentro e em parceria com o Casa Cor e eu fiquei muito honrado. E será leiloada essa tela que eu estou pintando aqui hoje e o valor será revertido para uma ação social da Lava. Música Música, arte e a consciência social de ajudar o próximo. Esses são os pilares da Casa Cor. Aqui na Vila Moré, esse ano, ficou um charme. E a Gafisa está trazendo uma síntese de tudo isso, com essa ação que ajuda e que encanta com a música e com a arte. Música A gente está muito feliz com essa iniciativa da Gafisa, porque são ações como essas que ajudam a gente a manter os nossos projetos sociais e os adultos, crianças e adolescentes da Lapa em contato com a educação e conhecimento, criando oportunidades para esse povo que precisa e esse bairro tão rico culturalmente que é a Lapa. Obrigada. Música 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 Música